Música Turma vai montando aqui Chega pra cá Louco de refri Louco de refri Só quem curte baile funk Vai embrazar na minha música assim Aumenta o som, aumenta o som Vem que vem Solta DJ Ai Ai, 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 ai O DJ Mike, solta a batida, vai Se tem mulher solteira no baile Levanta a mão e dá um grito E vem que vem Música minha Louco de refri Novinha taradinha Vem, vem Só quem sabe vai cantar comigo assim Novinha Do que pediu E agora Geral no baile Agora te conhece Taca apelido Novo, ti A piranhona vai O novinha taradinha Foi para lá no elipo Vamos balançar 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 Vai Tá tarada essa danada Na dezessete ela é trava Vamos balançar 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 Vai E com a potranca Ela tá Uca E vem que vem E com a potranca Ela tá Tá sarrando em mim Oi, tá sarrando em tu Ai, ai, ai Antes de cantar o refrão E eu me despedir Que é rapidinho Eu sou o novo contratário da GR6 Tô muito orgulhoso De tá aqui no maior evento do Brasil Eita E vamos cantar bem forte O refrão da minha música Vamos mostrar pro Buiu Pro Rodrigo Que a contratação foi certa assim Quando toca essa batida Eu fico pensando em tu E quando ela me vê Solta a batida Vai Ela quer me dar Ai, 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 ai Ela quer me dar Só quem gosta do louco de refri Levanta a mão e dá um grito Ai, segura, 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 DJ Para deixar bonito Para sair no vídeo Levanta a mão e faz o símbolo Assim, ó Símbolo redondinho Quem fizer esse símbolo Vai ficar milionário Esse ano, vai Levanta a mão Levanta a mão e faz o símbolo E canta bem forte Com o louco de refri Assim, ó Quando toca essa batida Eu fico pensando em tu E quando ela me vê Tamo junto, Mário do Poderoso É nóis Eita aí, MC logo de refri E aí, Sadal Oi, tudo certo, hein Chama esse fenômeno aí De todas as quebradas Tudo certo, tudo certo Vamos chamar Sadal Essa fera, oi Depois dele O Arraia O Arraia e o Eric Bernardes Vai fazer aí pra rapaziada Junto com você Tá bom, beleza Demorou Fechou? Só o retorno aqui do DJ Por gentileza, meu técnico de sol Aumenta aí Aumenta aí Por favor Por favor Por favor Por favor Isso Só quem gosta de fluxo de favela Vai dar um grito aí Dá um grito aí